Olá, bem-vindos de volta. Vamos fazer mais aulas de bandolim. Ano passado vocês tiveram uma iniciação, agora vai ser nível intermediário. Meu nome é Vinícius Nicoletti, vem comigo. Bom, vamos lá, galera. Ano passado, com o professor Nando, vocês viram toda aquela base inicial para a gente começar a tocar. Exercícios de palheta, como segurar a palheta, postura, primeiras digitações no bandolim, no braço do bandolim, algumas músicas, alguns exercícios bem legais para a gente começar. E eu vou pegar o finalzinho da aula do professor Nando para a gente iniciar uma coisa chamada tonalidade. Essa palavra vai ser muito comum no dia a dia de vocês, musical, tanto no estudo quanto profissionalmente. E eu vou explicar aqui, tanto com o bandolim quanto na lousa. Vamos aprender de forma um pouco mais madura o que é essa tal da tonalidade musical. Bom, na música Luar do Sertão, que o professor Nando ensinou, ele colocou um painelzinho com todas as notas que ia usar, que ia ser do Mi, esse Mi aqui, casa número 2 da corda Ré do bandolim. E a última nota ia ser esse Fá da nota casa número 1 da corda Mi. Então seria Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Você deve ter percebido que tem algumas notas que são mais perto uma da outra, por exemplo, do Mi para o Fá, ou se não um pouquinho mais distante, como do Fá para o Sol. Agora eu vou escrever na lousa essas notas e eu vou marcar onde que ficam essas notas que são mais perto uma da outra, ou um pouco mais distante uma da outra, para a gente entender de fato por que isso acontece na música. Bom, num contexto de música escrita, assim como eu coloquei na lousa para vocês verem, as notas que o professor Nando disse Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá estão aqui dispostas e mesmo assim a gente não sabe ainda, não estamos falando de tonalidade musical. Eu quero mostrar para vocês aonde que tem essa diferença entre o espaço entre uma casinha, somente entre uma nota e outra, e duas casas. A partir daí a gente vai ver como desenvolve essa história de tonalidade musical. Então vamos lá. De Mi para Fá, como vocês puderam ver ali no bandolim, temos apenas uma casinha de distância, né? Então eu vou marcar com essa caneta vermelha, fazer um sinal aqui. De Fá para Sol, de Sol para Lá, de Lá para Si, temos um espaço de duas casas. Já de Si para Dó a gente tem de novo uma casinha de espaço. Dó e Ré, duas casas, Ré e Mi, duas casas, e igual no começo ali que vocês fizeram na corda Ré, casa 3 e 4, para pegar esse Mi e o Fá na casa 0 e 1 da corda Mi, também vai ter só uma casa de diferença. Bom, então nós temos sempre ou uma casa de distância, ou duas casas, nessas notas que vocês estão vendo aqui. Isso tem um nome. Quando a gente tem duas casas de espaço, o nome é Tom. E quando a gente tem uma casa só, a gente pode chamar ou de Meio Tom, ou se não, de Semitom. Vou escrever aqui pequenininho para vocês lembrarem. E de onde vêm essas palavras Tom e Semitom? Não é uma coisa só do contexto do bandolim, ou só do contexto dos instrumentos de corda, tá? Eu vou usar o piano agora para exemplificar para vocês. De uma outra maneira, o que a gente vê lá em forma de casas, a gente vai ver em forma de teclas aqui. Olha só, então asquelas notas que o professor Nando disse, de Mi até o Fá. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Toquei só nas teclas brancas, passei por algumas teclas pretas aqui e nem toquei elas. E visualizando isso no piano, essas teclas que eu não toquei, que são as teclas pretas, seriam como se fossem algumas casas no bandolim ali, ou em qualquer instrumento de corda, que eu não toquei, que eu só passei por elas, pulei elas. Então, olha, eu disse que Mi, Fá é Semitom. Do Mi para o Fá, que eu disse que é somente meio tom, elas são duas teclas brancas vizinhas, sem nenhuma tecla preta no meio. Já do Fá para o Sol, do Sol para o Lá e do Lá para o Si, que são três grupinhos de tons, tem três teclas pretas no meio que eu não passei. Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si. Já no Si, Dó, que é vizinho, a gente tem também um espaço sem tecla preta no meio. Então, também é um intervalo de Semitom ou Meitom. E, terminando aqui, né, Si, Dó, depois vem Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré teria essa notinha no meio, que é o Dó sustenido. E Ré, Mi também teria essa notinha no meio, que é o Ré sustenido. Mi, Fá é vizinho de Semitom, assim como aqui. Agora, vamos voltar lá para a lousa, que eu vou explicar como é que isso funciona, não somente na estrutura das notas, mas também na sonoridade das melodias. Olha só, então, não é somente uma estrutura visual que essas notas têm, né, não só visual e não só escrita na parte da teoria, mas o que é mais importante para a gente é entender que som que elas têm para definir essa história do meio-tom e semitom. Vamos lá na lousa, que eu vou mostrar para vocês. Apesar da música Luar do Sertão ter essa nota Mi como nota mais grave e essa nota Fá como nota mais aguda, ela não está no tom de Mi, ela está no tom de Dó maior. Por que isso? Quando a gente toca essas notas aqui, né, do Mi até chegar no Dó, esses intervalos de Semitom definem uma parte importante do que é a tonalidade. Eu vou escrever aqui para vocês, a partir de Dó, para vocês tocarem no bandolim e ouvir essa sonoridade de Dó até Dó, como é que fica? Dessa primeira nota Dó, ali na casa 5 da corda Sol do bandolim, até esse outro Dó na casa 3 da corda Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Vejam só, essa sonoridade de Dó até Dó, a gente não consegue replicar ela de uma outra forma se eu começar do Mi até o outro Mi, ou se não do Lá até o outro Lá. Ouçam aqui para vocês verem. Vou começar a partir da nota Lá. Agora a partir da nota Mi. Um tem uma sonoridade bem diferente do outro. A partir de Dó seria de Dó até Dó. A gente tem intervalos diferentes aqui, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando a gente começa a partir do Lá, A gente tem outros intervalos. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. E começando a partir do Mi, a gente tem também outros intervalos. Semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Bom, como vocês viram, o que importa para a sonoridade das músicas terem uma cara é a estrutura entre uma nota e outra, e não somente que nota que a gente vai fazer. Aqui eu coloquei na lousa Dó, Ré, Mi, Fá e Sol como um exemplo de uma música super conhecida, que todo mundo conhece. Aquela música Dó, Ré, Mi, Fá. Então aquela música faz o Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Ré, Ré. Depois tem um Sol que aparece. E ela tem uma sonoridade que faz a mesma escolha de intervalos que tinha ali na música Luar do Sertão. Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom, Mi para Fá, semitom e Fá para Sol, tom. Então vamos lá. Separei agora somente as estruturas, tom, tom, semitom e tom, para a gente preencher com outras notas aqui e ver como é que ficaria tocar essa música Dó, Ré, Mi, Fá com outros nomes, com outras notas musicais. Então eu vou começar a partir do Fá. Como vocês já sabem, de Fá para Sol, temos o intervalo de Tom, de Sol para Lá também o intervalo de Tom e depois do Lá vem a nota Si. Então olha lá no bandolim. A nota Lá, a corda Lá, solta do bandolim, A próxima nota dela, na casinha número 1, que seria um meio tom, não é a nota Si, e sim a nota Si bemol. Olha só. Então por enquanto já temos aqui o Fá, o Sol, o Lá, o Si bemol. E depois de Si bemol para Dó, que é a próxima nota, tem certinho o intervalo de um tom. Diferentemente no exemplo anterior, que tinha Si natural e a nota Dó, eram vizinhas de meio tom. Então vamos ouvir, só para vocês conferirem como é que seria essa música se eu não tocasse Si bemol, eu tocasse Si natural e tocando o Si bemol. Vocês vão ver que é muito mais natural tocar o Si bemol. Então começando a partir da nota Fá, vou tocar aqui o Si natural, para vocês verem como é que ficaria. Parece uma outra música, não parece mais aquela que seria isso aqui. Fá, Sol, Lá, Si bemol. Olha só, a gente descobriu que da primeira ideia, que não tinha nenhum sustenido, nenhum bemol, nenhuma nota alterada, tudo nota natural, para tocar a partir da nota Fá, a gente descobriu que tem um Si bemol aqui. Agora vamos ver um outro cenário, além de começar por Dó e começar por Fá. O que vocês me sugerem para começar aqui, galera? Ré. Tá bom, beleza. Então vou escrever a partir da nota Ré para a gente ver o que vai acontecer no resultado final. Então, o primeiro momento para vocês fazerem em casa, pode escrever a nota natural mesmo, sem alterar nada, e depois vocês alteram, botando o sustenido, botando o bemol, tá ok? Ré, depois viria o Mi, na sequência dos nomes viria o Fá aqui, depois um Sol e depois um Lá. Olha só, então temos Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Eu vou tocar sem alterar nada, para vocês ouvirem como é que vai ficar esse som e depois vocês vão ver que vai acontecer a mesma ideia que aconteceu aqui antes de eu ter alterado a nota Si bemol. Vai parecer que a música está meio estranha, está meio esquisita. Então temos aqui Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Se eu fosse tocar Ré, Mi, Fá, Sol, Sol e Lá é a música. Ficou meio esquisita, né? Por que ficou estranho? De Ré para Mi temos o intervalo de tom, de Mi para Fá temos o intervalo de semitom. Esse Fá aqui teria que ser sustenido, ele teria que ser uma casinha para frente. Daí, só fazendo essa alteração, vocês vão ver que não muda mais nada daqui para frente. Fá sustenido vai para Sol, meio tom, Sol para Lá também vai de um tom aqui, não muda em nada. Vamos escutar como é que fica agora com Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol e Lá a nossa música. Então temos aqui no lugar do Fá, o Fá sustenido. Bem melhor, né? Então, por exemplo, no caso do exemplo aqui do meio, do Dó maior, a gente tem Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Si, Dó. Tom, Tom, Semitom, Tom, 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 Semitom. Agora, no exemplo aqui de cima. Começando a partir da nota Fá, a gente tem Tom, Tom, Semitom, Descobrimos um Si Bemol aqui. Vou continuar. Tom, Tom, Tom. Até aqui tudo bem. Si Bemol, Dó. Dó, Ré, Ré, Mi. E mais um Semitom para finalizar. Mi, Fá. Está certinho. Não precisamos alterar mais nada. Então, essa aqui, temos somente um bemol. Aqui temos todas as notas naturais. Essa aqui, a gente está no tom de Dó maior. Já essa outra, no tom de Fá maior. E agora, no último exemplo, começando a partir da nota Ré. Tom, Tom. Descobrimos que não é somente Fá. É Fá sustenido. E Semitom, Sol. Agora, temos que ter três tons. Sol, Lá. Certo. Lá, Si. Certo. Si, Dó. Si, Dó. Vocês sabem, né? Que é o intervalo de Semitom. Então, está errado isso daqui. Vamos corrigir com Dó sustenido. Porque de Si para Dó sustenido. Então, você pode ver aí no bandolim. Si é casa 2 da corda Lá. E Dó sustenido é casa 4 da corda Lá. E, para finalizar, Dó sustenido, Ré. Semitom. Certinho. Então, esse tom, que é o tom de Ré maior, a gente tem dois sustenidos. Fá sustenido e Dó sustenido. Então, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Foi bastante teórico, né? Demorou bastante para acabar. Vocês quase nem tocaram. Mas, fiquem ligados que nos próximos assuntos a gente vai falar de harmonia, vai falar de estilos musicais, de ritmo e também de arpejo. Até a próxima.